Olá, meus amores! Boa tarde, meus príncipes e princesas! Como vocês estão? Eu espero que não estejam esquecendo de higienizar as mãos, tá ok? E outra coisa, hein? Quando sair, mesmo que seja só pra ir ao portão, ó, usar a máscara, tá bom? Olha, isso é pra sua proteção. Não esquece não, viu? Vou colocar aqui a nossa máscara e nós vamos começar a nossa aulinha de hoje, hoje é quarta-feira. E eu quero cantar uma musiquinha com vocês. Vamos lá, vou pegar a nossa caixinha de música. Ah, eu vou escolher, vou botar essa caixinha aqui. Encontrei uma musiquinha do caranguejo. Eu lembrei que lá no WhatsApp me disseram que tinham esquecido a música do caranguejo. Então, vamos lembrar essa musiquinha? É assim, ó. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe, vai enchente da malé. Olha palma, palma, palma. Olha pé, pé, pé. Olha roda, roda, roda. Caranguejo peixe é. Vamos botar lá o nosso caranguejo. E vamos começar a nossa aula. Olha só o tempo hoje. Como será que está o tempo hoje? Quando eu olhei lá da minha janela, estava sol. Mas será que ainda está sol? Ou será que está nublado? Será que está chovendo? Pois é, dá uma olhadinha depois e conta pra mim, hein? Tá legal? Vamos começar a nossa aulinha então. Hoje nós vamos falar sobre a escola. Eu acho que vocês estão com saudade da nossa escola, né? Lembra do vídeo que a tia colocou lá na semana passada? Então, eu, a tia Isabel e a tia Vanessa, demos um passeio pela escola mostrando pra vocês todos os lugares da nossa escola, não é? Algumas salas, na verdade. O nosso parquinho, eu estou morrendo de saudade do parquinho. E deu pra gente matar um pouquinho da saudade, né? Só de olhar. Mas em breve a gente vai estar lá novamente, tá ok? Então, nós vamos fazer uma atividade lá na apostila. Que é essa daqui, ó. Eu vou pegar a apostila pra mostrar pra vocês. Tem a nossa escola bem desenhada aqui, olha. É uma escola bem bacana, bem bonita. Tem umas criancinhas indo pra escola. E o que vocês vão fazer aqui? Ah, vocês vão pintar bem bonito. Mas vão responder pra mamãe, pro papai, pra quem estiver te ajudando, um belezinho. O seguinte, olha. Onde você estuda? Com quem você vai para a escola? Aquele que te levava para a escola. Sua escola fica perto ou fica longe da sua casa? Vamos só pensar, não é? E olha só. Pintar bem bonito, no capricho, essa escola bonitona aqui, tá? E do outro lado, olha só. Esse menino aqui é o Joãozinho. O Joãozinho, ele vai para a escola. E sabe o que ele leva na mochila dele? Vocês vão pintar. Só pode pintar o que o Joãozinho pode levar pra escola. Ele pode levar pra escola a cola? Sim. Tesourinha? Sim. Ele pode levar o lápis e a borracha? Sim. Ele pode levar uma vela? Não. Ele pode levar o ferro de passar? A roupa da mamãe. Não, não pode. Ferro de passar? Não pode, hein, Joãozinho? Então, nós vamos pintar só o que o Joãozinho pode usar na escola dele. Tá ok? Vou colocar a nossa coxilha aqui. E temos duas atividades na folhinha que a tia preparou pra vocês também. Ok? Nós vamos pintar a escola bem bonita. Duas criancinhas que estão indo à escola, tem um sol bem brilhante e bonito. Vocês podem enfeitar esse sol, hein? Eu fiquei imaginando muitas coisas pra colar ali naquele sol. E tem uma palavrinha escrita. Assim, olha. Igual essa daqui, olha. Escola. Sabe o que vocês vão fazer? Vão procurar a letrinha E. E de escola. Olha só. E vão circular, hein? Desse jeito, olha. Circular é fazer uma bolinha ao redor. Ok? É o círculo que a gente aprendeu, não é? A bolinha que se chama círculo. Então, quando a tia fala assim, vamos circular, é fazer uma bolinha ao redor. Tá legal? Encontra a letrinha E de elefante, E de escola e faz um círculo. Faz um círculo com uma bolinha ao redor da letrinha E. Tá legal? Terminando essa atividade, tem só mais uma. Que eu quero saber se vocês vão lembrar das nossas regrinhas, não é? Tinha almoço, partendo e vocês falavam assim, tem que deixar a sala limpinha. Isso mesmo. A gente pode fazer o quê? Pra ajudar a cuidar da higiene da nossa escola. Pra ajudar a deixar a nossa escola limpinha. A gente pode deixar organizada, né? Tirou o livro do lugar, coloca. Se caiu o lápis, aponta no chão o papelzinho. Tem que pegar de volta, não é? Porque o lixo a gente joga na lixeira. Isso aí. E vocês vão ver na folhinha um monte de coisas que estão lá. Vocês vão pintar tudo o que vocês podem fazer pra ajudar a manter a nossa sala limpinha. Tá legal? Então, meus amores, por hoje é só. Beijo. Tchau. Até amanhã, hein? Tchau.